Fala, Hunters Sanguinados! Beleza, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal, Kirak Man. E, Hunters, ontem tivemos o Game Awards, né, mano, desse ano 2021, né, mano? E, porra, várias coisas legais eu vi ontem e, dentre essas coisas, cara, o que, claro, né, óbvio, né, Kirak Man, o que mais me chamou a atenção foi o novo trailer, né? Então, se você veio pra cá, pra esse vídeo, mano, é porque vocês querem ver minha análise aqui, bem crítica, de super fã, né, mano? Aquele velho Hunter ancião, mano, que eu sempre ouso dizer que eu sou. Então, estou aqui, Kirak Man, hoje com vocês. Se vocês gostam desses vídeos, galera, assim, de react, vídeos de análise, deixem aqui um like nesse vídeo, não custa nada. Se puderem também comentar aqui embaixo pra gente teorizar o que é esse novo mapa, essa nova trama, o que são essas novas personagens, o porquê desses novos monstros serem desses formatos, tá? Então, se inscreve no canal também, se vocês não são inscritos. Então, bora lá pro vídeo, meus irmãos. Eu vou pausando o vídeo, tá? Então, a gente vai pouco a pouco vendo juntos, tá bom? Uma criatura vagueia. Vocês viram aí, né? Uma criatura vagueia incansável pela escuridão. Beleza, então o bicho é grosso. A luz prateada ilumina a terra e as montanhas. A luz prateada é a lua, né? Ó, deu pra ver aqui que, claro, né? Esse monstro novo, ele vai ter essa pegada de gelo, né? Tanto é que depois aqui pra frente do vídeo... Ah, não vou dar spoiler agora. Ele vai esparrar que ele é um monstro com o buff de gelo. Aqui, ó, nós temos a nossa... A luz prateada ilumina a terra e as montanhas. Beleza. E com rugido extasiado, mostra sua verdadeira forma. Ó lá. O bicho é uma mistura, né, galera? De Odogaron com a mistura de Tobikadashi, com gelo. Vamos lá, mano. Ele, pra mim, cara, ele tá... A forma de polimento dele, assim, de arte em 3D, ele tá igual o Magnamalo, sabe? Ele tá com essas escamas muito... Ele tá muito lisinho, sabe? Eu sei que ele tem umas pontas, mas ele não tá aquele monstro sujo que a gente gosta, sabe? Aquele monstro feio, assim, sabe? Ele tá todo muito shapeado. Ó lá, mano, a cinturinha fina, com uma bundinha ali, da Kim Kardashian. Ali parece que faz natação, que o bicho tá com as costas largas. Mas vamos lá. Ó lá, ó. Agora deu pra esparrar que ele, ó, tá coisando a forma verdadeira dele, que é gelo. Ó, o bicho... O bicho é o mesmo, ó lá, ó. O bicho soltou o periquito. Vai, periquito! Ó lá, ó. O bicho fugiu do braço dele. Aí vem a novinha. Ó lá, mano. Então ele vai ter tanto no mapa de gelo, tanto no mapa tradicional, né, mano? Ó lá, chegou a novinha de cabelo curto. Um mondeco tom. Ó, vocês estão vendo ali no nariz dela que tá um pouquinho borrado, né, mano? Ó, vocês estão vendo ali também, na parte de trás do cabelo dela aqui, ó, na bochecha, Tipo uns pixelados, mano. Um bagulho muito feio que é erro de, sei lá, renderização, talvez, não sei. Ó, o bichão aqui também. Deixa a fera comigo. Isso é um assunto real. Ou seja, galera, com certeza, nessa nova, nessa nova, aspas, lore, né, manos? Essa mina veio de um reino, né, porque ela falou real, e dá pra ver pelas roupas dela que ela realmente é de uma parte de elite ali, uma parte nobre ali da onde ela vem, da cidade onde ela vem, e parece que essa cidade tá sendo atacada por alguns monstros, né? Eu acho que são vários monstros, e acabou saindo de controle. Então, esses monstros acabaram saindo da onde eles estavam pra poder atacar outros lugares. Então, essa mina meio que foi lá pra poder salvar a cara do sushi ali, de moço? O quê? Onde é que eu tô, mano? O que que tu vai fazer aqui? Da onde essa mulher, Shoshana? Ó lá, ó, a cara dele. Tá bom. Ó, bichão. Ó, a bichona. A cara da raiva. Eita, bagaceira. Eita, bagaceira. Mano, achei bonito esse novo coisa dela, mano. Esse equipamento dela, essa Sword and Shield. Ó, olha que linda, cara. Essa SNS. Nossa, mano. Com certeza, mano, nós vamos poder craftar essa armadura, assim, né? Desse local onde nós vamos estar, né, mano? Com certeza. Monster Hunter Rise Sunbreak. Pra galera, pra quem não sabe, Sunbreak vai vir aí lá pra setembro, cara. Então, meu aniversário é setembro do ano que vem. Espero muito estar aqui no Planeta Terra com vocês, jogando muito Monster Hunter. E com certeza, cara, quero jogar muito, mas muito esse games aqui, tá bom? Então, a gente pode ver aqui, ó, né? Essa temática um pouco mais que lembra ali um Port Tânzia, né, mano? Lembra ali um pouco a terceira geração, né? Aquele esquema dos navios e tudo mais. Eu gosto muito dessa pegada, tá? Nós temos um navio aí, mano. Estaremos no porto em breve. Ó lá, ó. O que que nós temos ali atrás? Não, nenhum detalhe, né, mano? Parece que na história nós vamos sair dali da nossa vila de Kamura e nós vamos, através dessa treta aí, né, manos? Dessa treta nova, nós vamos pegar uma embarcação e ir pra esse novo mapa, né, mano? Porque o nosso personagem tá ali atrás o tempo todo acompanhando essa trama, né, manos? Eu não sei se vocês repararam, galera. Eu até vou colocar aqui um vídeo agora, tá? Vocês, quando chegarem nessa parte aqui, vocês podem ver que tem essa... Como se fosse esse bambu tampando, né, manos? Tampando aqui a saída. E aqui a gente pode ver que tem umas embarcações, né? Tem umas coisas chegando. E com certeza vai ser aqui que nós vamos sair daqui e nós vamos pra essa nova cidade, pra essa nova trama aqui de Monster Hunter Rise e Sunbreak. Esse é o nosso posto, Elgado. Galera, Elgado. Vamos lá, cara. Eu achei esse nome meio esquisito, mano. Eu não tô querendo ser chato, mas Elgado, mano. Mano, eu já vi gente até zoando, falando que isso aqui foi o da galera que joga frifa, né, por causa da... como que é o nome? É, 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 eu... Eu sei lá o quê lá, do Free Fire lá, sei lá, mano. Mas Elgado, cara, isso pra mim é um nome bem feio. Ó, dá pra ver que esse local que a gente vai é um local... Parece o Montefuge, né, ali. Então, é um local que vai misturar ali montanhas e gelo, né? Eu espero que seja uma cidade grande. Dá pra ver ali atrás que realmente é um castelo mesmo, né, mano? É um reinado mesmo, é uma coisa grande, né? E dá pra ver também que tem mais tripulações chegando em Elgado, né, manos? Então, a gente não sabe se toda a... Se todos os NPCs, né, comuns ali... O Tsushi e os outros NPCs ali da Vila de Kamura estão indo pra Elgado pra poder ajudar, né, Elgado a sair dessa furada, né? Dessa treta que tá rolando com os monstros. Ou a gente não sabe se isso realmente são só mercadorias indo e voltando, né, mano? Não sabe se é uma cidade baseada no comércio, né? Mas dá pra ver ali atrás, cara, que é um reinado mesmo, né, mano? Um reino, um reino grande. Tem nossa Corujita aqui, mano. Inverno de 2022, mano. Combinou muito esse inverno de 2022 com essa nova cidade, mano. E eu estou hypado demais! Estou muito hypado, tá, mano? É preciso ter Monster Hunter Rise pra jogar, óbvio, né, mano? Isso aqui é uma expansão. Pra quem não sabe, o Monster Hunter sempre foi assim, sempre teve o Monster Hunter base. Depois de um tempo eles faziam os G, né, que são os G-Rank no Japão. E faziam também os Ultimates, né, que são os G-Rank daqui pras Américas. E agora nós teremos aqui, mano, um meio que um G-Rank ou um Ultimate diferenciado, né? Que aí é com o título Sunbreak, né, mano? Eu espero muito que a Capcom continue a ajudar o meu canal, né? Pra quem não sabe, eles me deram a chave de review de Monster Hunter Rise em acesso antecipado um dia antes. Me deram também de Stories 2 pra eu cobrir, cobrir muitos vídeos, dei muitas dicas, fiz muitas lives. E vou continuar fazendo, tá, dessas novas atualizações. Então, Capcom, se vocês estiverem vendo, espero muito que a gente possa continuar a nossa broderagem, a nossa parceria. Vou fazer muitas coisas boas com o Sunbreak, tá, manos? E é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um like. Quem não é inscrito, se inscreve. Um beijo, amo todos vocês, tá? Aqui o Rakimendes, um cheiro aí pra vocês. É nóis, rapês!